Agora eu vou direto chamar a Poliana Sorrentino com as últimas informações sobre a operação que está acontecendo lá no presídio PB1 para recapturar os presos. Poliana, o que está acontecendo agora aí? Anny, temos novidades por aqui sim, porque desde que tudo começou a acontecer, né, na madrugada desta segunda-feira, é a primeira vez que a gente observa o Acauã sobrevoando aqui essa área do presídio PB1 em Jacarapé. Ele está aqui nas imediações porque quem conhece aqui essa localidade sabe que é uma área de mata e a expectativa da polícia militar, juntamente com todos os integrantes das investigações, é de que ainda existam apenados, detentos que conseguiram fugir, se escondendo dentro da mata. Todo esse trabalho de investigação está sendo agora monitorado ao redor da mata através do helicóptero Acauã, que é o helicóptero da polícia da Paraíba. Agora a gente mostra aqui o portão, mais uma vez, que deve ser restabelecido. Já tem uma equipe aqui no local realizando reparos neste portal, nos portões aqui de entrada do PB1, eles que foram explodidos durante a ação criminosa. Então toda a movimentação segue por aqui, eu acredito que ao longo de todo o dia, essa movimentação deve estar aqui no PB1 até que tudo seja restabelecido novamente. Agora sim, a gente observa a passagem do Acauã. Mostra ali a Zafa, que a população que está em casa possa observar. O pessoal está ali, a polícia militar está ali, está atenta, está sobrevoando através do Acauã, a mata, a área de mata aqui do PB1. E a expectativa é sim de que pelo menos outros detentos sejam recapturados. Fazendo a retrospectiva, a informação é de que 105 conseguiram fugir e pelo menos 30 já foram recuperados, recapturados, na verdade, pela polícia. Lani Gomes, é com você. Obrigada, Poliana. Então agora com o reforço do Acauã, a gente torce para que logo, logo, todos sejam recapturados. E vamos aguardar as 10 horas da manhã, a coletiva de imprensa. E se você quiser ficar sabendo em primeira mão todas as informações, além aqui da televisão, você pode acessar o nosso portal T5. Eita, meu povo, vamos falar.